Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software e neste momento vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro OEM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e mal efeito em pagamento deverão receber o código na vossa conta assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows basta apenas procurar por ativar no menu iniciar do Windows e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais cliquem no link em baixo na descrição. Janeca, boas! Tendo em conta as promoções, não faço ideia que eu não tenho visto as promoções mas tenho visto que para mim a melhor gráfica para esse desempenho neste momento é R$ 6.600. R$ 6.600 costumado a dar arranjos por volta dos 300 e poucos euros e com o mesmo desempenho a esse preço não acredito que arranjos a outra igual. A não ser seja ousada, às tantas possam ser consigas, não sei a que faço ideia. É para poder streamar e jogar? Bom, então elas dão para streamar e jogar. Para R$ 6.600. Não queres a R$ 6.600 e queres a próxima coisa mais equivalente a isso é uma R$ 30.60. Mas aí estamos a falar, acho eu, não estou a falar de core, mas vou ver aqui. Olha, uma R$ 6.600 está por R$ 389,00. A mais barata neste momento com o stock. Mas se formos para a Nvidia, que suponho que seja isso que queres dizer. Com o quero streamar e jogar. Uma R$ 30.60 é o equivalente. E a mais barata R$ 30.60 equivalente em stock custa R$ 507. Para mim não compensa, mas o prefere, como é que sabes? A AMD dá para streamar, não é mesmo? Para mim não compensa a diferença de preço. Tá, mas isso já está, lá está, é... Tens que ver o que é perfeito. A diferença já não é assim tanta, já não é? O que é assim isso? Até que para streamar na puta da Twitch, a Twitch já tem uma qualidade de merda e já... Não te adianta de merda nenhuma. Mas se achas que... Para fazer stream... Que a qualidade é muito melhor mais 150 paus... Para aí, 150 paus, não faço ideia quanto é que era, mas... Ou até que eu disse que custava a outra da AMD. 507 menos 387... Pronto, se achas que a outra tem mais 120 paus de qualidade... 120, 130... Se achas que... Agora já é uma opção que é tua, não é? Tu é que tens de decidir. Vai ver... Comparativos no YouTube... Comparativos de jogos e a nível de desempenho... E comparativos a nível de streaming uma da outra... E ver qual é que tu gostas mais. A 6800X esteja vale a pena? Isto já estamos a falar pelos outros preços. Isto é uma gráfica que compete com a 3080. É que ainda para mais estás a pensar... Comprar uma coisa, se calhar... Eu vou falar isto, atenção... Não é para vocês levarem a mal... Vou comprar para fazer streams e não sei o que... Vocês se calhar fazem um mesite de streaming e cansam-se... Porque não têm ninguém a ver... Ou algo do género... E depois já não querem fazer mais e cá comprar o streaming... E darão dinheiro a mais para nada. Não sei, digo eu. Nem toda a gente está disposta a ficar meses a fios... Sem ninguém a ver streams... Até ter algumas pessoas a ver. Eu falo-lhes por experiência própria. Eu sei como é que é... Eu sei o que é que custa... E eu sei o que é que custa ter pessoas a ver na stream. Como seja no YouTube é igual. Como é que tens que ver se vale a pena para ti? Isto aí é a opção a gente... Eu estou-te a dizer qual é para mim o melhor preço de desempenho... 6600, ponto. A partir daí... Opa, a opção tem que ser tua. O problema é que hoje em dia toda a gente quer fazer stream. Eu também amo a minha 3080... A minha 3080... E também amo a minha 6600 XT. Não é por ser a Nvidia, nem é por ser a AMD. Tenho as duas. É assim... Para o computador que tu tens... Isso merecia... Digo eu. Porque o que tu... Primeiro eu não comprava uma board 670, ponto número 1. Caras como o caralho. Ponto número 2... Embora eu adoro... Essa caixa. Adoro essa caixa. A minha caixa preferida. A K500P... Não dava dinheiro. Ponto. E poupava nessas duas coisas e metia numa gráfica melhor. Mas isso sou eu. Por exemplo... Vou-te mostrar aqui. Espera aí. Lá-se na 6800 XT, certo? Placas gráficas de Nvidia. Vamos ver aqui a 3080 quanto é que ela vale. Neste momento é mais barato. 3080... Eu sei que já tens. Eu sei que já tens. 3080... Neste momento é mais barata. Está em promoção. Custa 959,90. Ok? E dico-te já que está a bom preço. Olha que está a bom preço. E está em stock. Já agora deixa-me ver a 6800. 879. Se me perguntassem assim... Qual é que tu compravas, Carlos? Comprava esta. Mas agora tu diz-me assim... Mas, oh Carlos, diz-me uma coisa. A 3080 não é melhor a nível de LSS e essas merdações? E o Ray Tracing? É sim, senhora. E agora perguntas-me assim... Mas vale a pena o Ray Tracing? Não vale. Eu tenho a 3080 e nunca jogo com o Ray Tracing. Ponto número 1. RX 6800 XT... SRTX 3080. Quero ver um que seja assim mais ou menos recente. Olha o Ardana Unbox. Deixa eu lá ver. Eu parto o princípio. Eu não sei que monitor é que tu tens. Mas eu para mim, uma gráfica destas... É para jogar em 1480p. Não é para jogar em menos. Mas para jogar em 1080p também. É igual. Não interessa. 6800 XT. 6800 XT. Aqui no Dying Light 2 ganha 6800 XT. Isto aqui nem me diz nada. Total War Hammer. Call of Duty Warzone. Normalmente as AMD têm melhor desempenho. Principalmente em altas resoluções. Estás a ver? Forza Horizon 5 aqui ganha a NVIDIA. Ai não. Para acaso ganha a AMD. Ih bem. Foda-se. Vamos focar no 1080p. God of War. Aqui ganha a NVIDIA. Aqui ganha a AMD. Vai sair dela por ela. De certeza. Aqui ganha a NVIDIA. Aqui ganha bem a NVIDIA. Foda-se. Que diferença. Ah. Está com Ray Tracing. Ok. Está com Ray Tracing. Aí percebo porque ganha bem a NVIDIA. É como eu te digo. Ray Tracing não me diz de merda nenhuma. Tom Clancy's aqui. Igual. Apex Legends ganha a NVIDIA. Fortnite ganha a AMD. Cyberpunk ganha a AMD. E depois não tem mais. Estás a ver? Ela por ela. Ray Tracing é pior. Nas AMD. Não recomendo Ray Tracing em nenhuma gráfica. Ponto. Perdes muito desempenho. E depois a outra coisa. As AMD têm tendência a ter melhor desempenho com o tempo. Consoante os drivers vão aprimorando. Na NVIDIA o desempenho que tu tens dela é mais ou menos o mesmo sempre. Desde que tu compraste até que tu decidis vender a porta da gráfica. Na AMD eles chamam a isto e já se chama isto há muito tempo. Que é o Fine Wine. Que é os drivers vão melhorando o desempenho. A gráfica com o passar do tempo vai tendo melhor desempenho que aquilo que tinha. E eu acho que por menos cento e tal euros preferia comprar a AMD. Mas lá está. Mais uma vez. A decidão é tua. Seja com qual for. Eu acho que ficas muito bem servido. Ponto. E eu estou a falar isto. Atenção. Eu tenho uma 3080. Eu tenho uma 3080. Eu não tenho uma AMD. E estou-te a dizer que eu se calhar compraria agora neste momento a AMD. A 6800 XT. E vou-te dizer que tem a 3080. Porque na altura não arranjei stock das 6800 XT. Porque senão era essa que eu tinha comprado. Assassin's Creed. Assassin's Creed não é Assassin's Creed. Eu disse assim. É é é. Assassin's Creed Valhalla. Aqui ganha AMD. 9070 e tal. Stock das 440p Ultra. Cyberpunk. É igual. Para mim é igual. Red Dead Redemption 2. Ganha AMD. Watch Dogs Legion. Ganha AMD. Burn Eternal. Não está aqui na T-Wall. Horizon Zero Dawn. Tem AMD. Grande F-Altr. É igual. Assassin's Creed Odyssey. Tem AMD. Ah lá está. Seja com qual for que tu vás. Tu ficas bem servido. Eu ia com esta. Mediante os preços que a gente viu. Eles tenham se apertou. Eu ia com esta. EuBrien. O que tu vás é o meu azul? Eu? É igual.